A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação das proporções que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 4.582, de 2020, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com os senhores José Geraldo Gonçalves Dutra e Neroci Torres de Oliveira, pelos 20 anos da fundação e sucesso da GNV Mecânica e Prestação de Serviço Limitada. Autor, deputado Gustavo Mitri. Em votação, requerimento, deputados e deputados que o aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Registrando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Requerimento nº 6.491, de 2020, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater programas de diversidade, inclusão e êxito empresarial. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2020, deputado Virgílio Guimarães. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Para encaminhar o requerimento, deputado Virgílio Guimarães. Até esclarecendo a deputada Laura, que eu já toquei nesse assunto na reunião passada, eu até de uma maneira um pouco surpreendente para mim, que não sabia, eu vi um artigo muito interessante do presidente da Uzi Minas, doutor Sérgio Leite, descrevendo o êxito que foi um ano de implantação de um programa de inclusão que a empresa desenvolveu, dos diversos segmentos, dos diversos segmentos que são normalmente marginalizados. A mulher, por questão de racismo, de orientação sexual, tem as várias comissões. E, nesse artigo, ele faz uma abordagem que me pareceu absolutamente interessante. Ele discutiu isso do ponto de vista do desenvolvimento econômico. São temas, normalmente, discutidos do ponto de vista de direitos humanos, o que, evidentemente, é assunto de direitos humanos. Mas ele fez uma abordagem sobre o desempenho empresarial, como que é a importância desse tipo de programa para a melhoria da produtividade da empresa. E dá um balanço nisso. E, então, veio essa ideia. Inclusive, com a diferença de poucos dias, eu vi uma coluna da conhecida colunista Miriam Leitão, ela fala sobre uma outra inclusão que foi feita também de uma diretora, hoje, da Google do Brasil, que tem um programa desse. E me pareceu, deputada Laura, superinteressante, dar essa abordagem. Isso na ótica do desenvolvimento econômico, do crescimento da empresa. E, inclusive, eu recebi hoje as sugestões também vindas de lá do próprio conferencista, que me sugeriu mais duas outras pessoas. Uma que é uma pessoa encarregada no Brasil de um programa da ONU com esse caráter, e uma outra diretora de uma outra empresa que também participa. Ele fez estatísticas, a repete, de programas similares nos Estados Unidos, também com o êxito empresarial, no desempenho e desenvolvimento. Então, me pareceu uma coisa assim, muito própria de nossa comissão, uma abordagem nova de um assunto importante do ponto de vista de direitos humanos, direitos das pessoas, de inclusão social, mas eu não tinha visto nada ainda sobre inclusão empresarial e desenvolvimento econômico e desenvolvimento da produtividade empresarial, que é a abordagem. Daí porque esse tema aqui na nossa comissão, um tema que normalmente não povoa a preocupação de comissões com o escopo da nossa. Em votação, requerimento, deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem que sejam informados ao presidente dessa casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Tema sugerido, indústria, comércio e serviços, atração de investimentos. Como pontos, primeiro, apresentação do programa Minas Livre para Crescer, segundo, possíveis desdobramentos da Lei Federal nº 13.874 de 2019 e terceiro, balanço das atividades de atração de investimentos ao longo de 2019. Indústria, comércio e serviços do setor aéreo. Primeiro ponto, projeto Aerotrópole. Segundo, aviação regional. Terceiro, integração modal no AITN. Indústria, comércio e serviços, desenvolvimento setorial e diversificação produtiva. Primeiro ponto, plano estadual de mineração. Desenvolvimento na cadeia do lítio. e administração pública de regime de recuperação fiscal. Esclarecimento sobre o estágio de concepção do programa estadual de privatizações e desestatização. E informação sobre o estágio atual do processo negocial com o governo federal sobre adesão ao regime de recuperação fiscal. Sala de comissões. 8 de fevereiro de 2020. Para discutir, deputado Vigílio Guimarães. Eu aqui já me penitenciando de não ter cumprido o prazo aí, de ter enviado as minhas sugestões por escrito. mas, se for possível, eu vou querer, tem duas sugestões, se for possível incluí-las. Uma é o secretário, o secretário adjunto, hoje interino, é só justificar na inclusão então o que faremos. Ele é o secretário interino, à medida que o doutor Fernando Passalho, à medida que o secretário nomeado ainda não assumiu, que é o doutor Cássio. O setor, foco da ação do secretário adjunto, o setor a ele atribuído, que é muito interessante, que não caminhou bem nos governos anteriores, até agora, que é o de regularização fundiária. Eles estão com um programa arrojado de regularização fundiária. Parece que estão conseguindo proprandar. Eu gostaria que ele informasse aqui. E aí, para não perder o costume, com o nosso querido semiárido mineiro, Norte de Minas, já que a Secretaria de Desenvolvimento absorveu a Secretaria de Desenvolvimento Norte e do Nordeste, então, algum item a respeito do desempenho do IDN, que é o órgão que lá permaneceu com esse objetivo. São duas sugestões. Nossa equipe técnica transcreverá, deputado Virgílio, essas sugestões, para que a gente possa ler e já aprovar em conjunto com as outras já lidas. Obrigado pela compreensão. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma sugestão também de inclusão aqui nesse requerimento para a Assembleia Fiscaliza, no que tante as perguntas a serem feitas para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, eu acredito que ficaria mais adequado aqui no tema sugerido de indústria, comércio e serviços, desenvolvimento setorial e diversificação produtiva. Para a gente, um tema a ser incluído seria justamente a aproximação e o convênio feito com o Estado do Espírito Santo, entre o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, em relação ao plano estratégico de desenvolvimento. e um ponto muito importante é justamente a questão do desenvolvimento da cadeia de rochas ornamentais, que é uma atividade produtiva importante que é realizada inclusive nas regiões com menores IDHs do nosso Estado, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, mas que gera uma receita importante inclusive em termos de ser uma propulsora do desenvolvimento social na região. Então, acho que no âmbito do desenvolvimento econômico, mas não só do desenvolvimento econômico, também do desenvolvimento social, seria incluir essa temática do desenvolvimento da cadeia de rochas ornamentais dentro dessa parceria de plano estratégico entre o governo do Estado de Minas Gerais e o governo do Espírito Santo. Obrigada. Presidente, até para reforçar um pouco, deputada Laura, aqui está previsto o plano de mineração, mas a ideia de junto da mineração que a industrialização, mesmo que seja uma industrialização parcial, as rochas ornamentais elas são exportadas evidentemente em lâminas, porque a distribuidora em país que importa evidentemente vai receber as medidas como essa mesa aqui, o corte do tamanho que o projetista, o arquiteto, a indústria de moveleira. Então, o país exporta ou em blocos, que é semi-laborado no máximo, ou já laminados. Ele, totalmente industrializado, não tem cabimento, porque as encomendas são fracionadas. E essa indústria está praticamente toda no Espírito Santo. Mesmo Minas sendo um grande produtor de rochas ornamentais, tem algumas rochas que, inclusive, estão em Minas Gerais, eu acho que tem, inclusive, algumas que têm múltiplas utilizações, além de rocha ornamental, pode servir de fertilizantes. Eu acho que a ideia de vincular também a mineração aos procedimentos de industrialização possíveis, correlatos, em especial das rochas ornamentais, parecem extremamente oportunos, o que é uma maneira de exportar também. Sabem que a grande importação que é feita, sobretudo, pela China e os países asiáticos, eles são danados, eles só compram um bloco. Mas a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, tem uma série de mercados que compram as sócias ornamentais já industrializadas ou semi-elaboradas, que eu diria assim, não sei bem a classificação que tem, a vinda das lâminas já devidamente polidas e cortadas e é interessante. E outros segmentos também da mineração poderiam merecer uma atenção dessa. Vamos fazer a mineração, por que não fazermos também a industrialização do nosso produto mineral? Não é só a siderurgia que está nos desafiando, temos outros procedimentos e estamos a desafiar também um aproveitamento industrial tão bem lembrado pela nobre deputada Laura Serrano. Presidente, só para complementar, realmente o objetivo seria justamente esse de aumentar o valor agregado desses minerais que são extraídos de um solo tão rico, apesar de estar em uma região onde a população tem muito baixa renda. Então, talvez essa seja uma das formas de, através do aumento desse valor agregado, do beneficiamento dessas rochas, permitir que seja uma alavancagem também para o desenvolvimento social da região e que acaba alavancando o desenvolvimento social de todo o Estado, por ser justamente as regiões com os menores IDHs. Obrigada. Deputada Laura, vamos também aproveitar nossa equipe técnica que fará as adequações para que a gente possa aprovar as sugestões tanto do deputado Virgílio quanto da deputada Laura, sugiro a vossas excelências para dar dinamismo a essa nossa reunião, que a gente possa, nesse momento, receber os seguintes requerimentos, que serão apreciados na reunião da próxima semana e aprovarmos o nosso requerimento já ainda hoje. Pode ser? Então, requerimento de comissão 6.436 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreta e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento intento, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de participação popular para debater o consumo de água na produção econômica dentro da semana da água entre os dias 23 e 27 de março de 2020. Sala de comissões, 2 de fevereiro de 2020, deputado doutor Jean Freire. Requerimento 6490 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento intento, seja realizada audiência pública para apresentar e debater o plano estratégico de Minas Gerais, plano estratégico de Minas Gerais e Espírito Santo recém lançado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico industrial conjunto desses Estados, com foco nas ações estratégicas ali elencadas. Sala de comissões, 17 de fevereiro de 2020, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Bartô e deputado professor Clayton. Excelentíssimos requerimentos em comissão 6495 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para discutir o plano estratégico de Minas Gerais Espírito Santo, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, com o apoio dos governos estaduais. Sala de comissões, 18 de fevereiro de 2020, deputado Selim do Centro Acel. O que é o mesmo do que é o anterior, não é? O mesmo do que é o anterior, não é? O mesmo do que é o anterior, do que é o anterior. E então, o mesmo do que é o anterior, Tá bom? Podemos provar? Qual que você incluiu aqui? Qual deles que incluiu? Aí eu li tudo, né? Só ler o que não foi lido. As duas últimas, né? Um da prosseguimento aqui é a aprovação do nosso requerimento. Fazendo a leitura das inclusões, as duas inclusões do deputado Virgílio Guimarães e as duas inclusões da deputada Laura. Então, na administração pública do regime de recuperação fiscal, esclarecimento sobre o estágio da concepção... As duas de cima, né? Plano estratégico de desenvolvimento conjunto Minas Gerais e Espírito Santo, desenvolvimento da cadeia produtiva das rochas ornamentais. E isso na temática da indústria, comércio e serviços, desenvolvimento setorial e diversificação produtiva. E, incluindo as duas pausas do deputado Virgílio, na temática dos municípios, desenvolvimento regional e desenvolvimento regional, regularização fundiária e atuação do IDN e atividades, programas e projetos para o desenvolvimento da região semiárida de Minas Gerais. Ok? Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Toma um café antes de ir para lá.